Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre a edição desse mês da Glambox de assinante e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! Vou mostrar aqui pra vocês a minha edição desse mês da Glambox de assinante, que a Glambox tá onde? Já mostrei pra vocês a caixinha, né? Ela tá literalmente pegando fogo, temos cores quentes da caixinha rosa, aqui atrás também tem mais fogo. E se também quer assinar uma Gangléu, assim como eu, recebe produtinhos maravilhosos no conforto da sua casa, quer ter acesso à plataforma, onde tem cursos exclusivos e lá na plataforma você já tem também acesso ao Glamshop, que é a loja de cosméticos e beleza da Glambox, tá? Além disso, só de assinar você já acumula Glampoints, que são pontos que você troca por produtinhos lá no GlamClub. Então todo mês a Glambox seleciona produtinhos com seu perfil de beleza e manda pra sua casa. Então entra aqui no link na descrição do vídeo, venha também se tornar uma GlamGlow, certo? No dia de hoje, que é Black Friday, o nosso cupom tá dando R$150,00 de desconto no plano anual, mas gente, é só hoje, tá? Tá dando R$10,00 de desconto no plano mensal e ele tá dando R$30,00 de desconto no plano semestral, tá bem? Então esse valor de R$150,00, gente, do plano anual é só hoje. Então entra aqui no link na descrição do vídeo, garanta já a sua, tá? Porque é promoção de Black Friday por tempo super limitado. Bom, eu vou mostrar pra vocês, tá? Todos os produtinhos que veio aqui na minha caixinha, gente. Ela tá bem cheirosa, essa caixinha aqui, tá? Deve até pra vocês verem algumas coisas aí. Veio, gente, um creme para as mãos da Brussels Cosméticos, tá? Ele é válido 13 de 8 de 2024. A gente já até aplica aqui na mão pra testar. Ó, ele é até um pouquinho mais dente esse creme. Ó, ele é absorvido rápido na pele. Ele é cheirosinho, gente. Tem um cheiro... é até suave, até delicado, tá? Gostei, ó. E ele é absorvido rápido na mão, tá bem? Tem aí uma água micelar da Lilo Smith, tá? Ele é válido 11 de 3 de 2023. Vem um balme labial da Granado. Esse aqui é de Pitanga. Ele é válido 4 de 2024. Veio um esmalte da Colorama. Efeito gel 10 dias. Esse aqui é o... Vermelho proibido. Vem um gel esfoliante facial da Piatan Natural, tá, gente? Ele é válido 7 de 2023, tá? Ele é bem cheirosinho, bem mesmo, tá? Veio aqui também um Livin Neutro da Hair Stratus, tá bem? Esse Livin... Deixa eu ver a validade. Ele é válido... Gente, ele é válido aí em julho de 2024, tá? Que ele tem validade de 3 anos e foi fabricado em julho de 2021, ok? E veio um Scal da Pesachês da Granado. Ele é válido 5 de 2024. E foram esses produtinhos que veio na minha caixinha. Bom, gente, veio pra mim aqui um total em produtos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos full-sizer. Eu dei uma olhada na internet pra poder falar o preço com vocês. Este Livin aqui, ele custa R$48,47. Este creme para as mãos custa R$59,90. Este gel esfoliante custa R$46,99. A água micelar, ela custa R$58,90, tá? Esses produtos aqui, esses quatro, eu vi na loja das próprias marcas de cada um, tá bem? A gente tem o esmalte que custa R$8,99. Este Balmy, ele custa R$29,50 no site da Granado. E também lá, o sachêzinho tá custando R$21,70. Veio pra mim um total em produtos R$274,45, que é muito mais do que eu pago na assinatura, tá bem, gente? Então, eu amei real os produtinhos desse mês. São produtinhos pra gente cuidar, né, da pele, dos lábios, das mãos. Gostei bastante, tá? E, gente, eu já comprei, já garanti o meu, né, da minha caixinha desse mês. Se você também quer ser uma assinante, entra no link aqui na descrição do vídeo. Aproveita a promoção de Black Friday, tá bem? E se também quer conhecer uma nova marca de skincare, você pode entrar lá no site da Glam Shop e adquirir aí o seu Glam Beauty com todos os produtinhos de skincare. Tá com uma promoção especial, mas é só hoje também de Black Friday, tá? Você pode usar também o nosso cupom LAIANILIRA pra ter mais 5% de desconto no seu kit, tá? Mas tá com um valor super promocional, vem 7, tudo dos full-sizer e mais duas eco-pads, tá? Então tá maravilhoso, gente. Entra aqui no link na descrição do vídeo pra garantir o seu kit ou pra se tornar uma assinante aí da Glam Box, tá bem? Então não perca, gente, que é só hoje, o valor promocional da Black Friday. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos, tem novas gestões de temas, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho